Não é Hollywood, mas é o sucesso DJJ do 9, o Marbala do Universo O que modifica o beat é o Manoloche O Magnífico O Magnífico É só a braba Vou falar uma vez, sua puta não machuca o meu peru Vem com a boquinha, larga, depois aperta a cocô Ela pega devagarinho e faz o glupe, glupe, glu Glupe, 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 glupe Não é Hollywood, mas é o sucesso, DJJ do 9, o Marbala do universo O que modifica o beat, o Manoloche, o Magneto, o Metrador dos Bailes, sou modelante Diretamente, Restores Love Fuck Vou falar uma vez, sua puta não machuca o meu peru Vem com a boquinha larga, depois aperta com o cu Ela pega devagarinho e faz o glupe, glupe, glupe Glupe, 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 glupe Fala uma vez, sua puta não machuca o meu peru Vem com a boquinha larga, depois aperta com o cu Ela pega devagarinho e faz o clupe 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 clu Obrigado.